Esse aqui é o Café Moca de Casa Cor, Minas Gerais. Dá vontade de ficar aqui e não levantar nunca mais. Ficar vendo esse pôr do sol, essa finalzinha de tarde, passarinho cantando, árvore aqui. Gostoso demais. Essa dupla fez uma parceria para a Casa Cor, vocês não são sócios, fizeram parceria para fazer o café. Isso. A gente fez a parceria juntos, porque a gente estudou junto, somos amigos e já fizemos outros projetos juntos também. E não é a primeira vez de vocês aqui em Casa Cor, cada um já tinha feito, ambientes separados, mas já tinha feito. Isso foi, eu já participei dois anos, em 2013 e 2014, o Fernando em 2014. E em 2014, engraçado, foi que ele ganhou o prêmio de primeiro lugar como arquiteto revelação e eu segundo. Então a gente resolveu juntar esse ano para fazer um projeto bem bacana. Super projeto revelação aqui dessa dupla premiada. Essa estrutura não existia na casa, né? Vocês quando souberam que tinham que fazer um café, tinham especificações da Casa Cor sobre o tipo de estrutura que deveria ser construída aqui? Não, não tinha especificação. Foi o seguinte, a gente escolheu o espaço que a gente optou esse ano por trabalhar com o ambiente comercial, porque é uma área que a gente quer começar a trabalhar mais. Então a gente pegou esse espaço do zero. Então, além do projeto de interiores, a gente fez o projeto arquitetônico. Então o formato, o layout e a arquitetura foi o projeto nosso. Toda a definição deles. Essa estrutura é metálica com steel frame, com gesto cartonado? Isso, exatamente. Quem fez para a gente foi a SCA Engenharia. E eles foram incríveis com a gente. Foi até bacana, porque a gente estava com um pouco de... A gente está começando agora, né? Então foi bacana que a gente fechou uma parceria bem legal com a Casa Cor e com eles. Então acabou que a Casa Cor está sendo muito legal para isso também, né? De conhecer fornecedores e parceiros novos. Legal. E essa parte do piso já era assim? Ou aqui também temos uma estrutura? É, aqui era grama e onde a cozinha era uma rampa que subia para esse lado da casa. Então a gente resolveu aproveitar a rampa para fazer a cozinha mesmo. E aqui a gente colocou esse piso, fizemos um contrapiso e colocamos esse piso de porcelanato imitando madeira. Parece muito madeira. Eu sempre que eu não estou apresentando TV Casa Cor, eu vejo e pergunto, Ah, e essa madeira? Não, não é madeira, é porcelanato. Aqui aconteceria isso. Porque parece demais, né? É, parece muito. É um porcelanato da Decor Tiles que a Belar forneceu para a gente. A gente achou que casou super bem, porque a intenção era usar um deck de madeira. Mas a gente correu atrás das parcerias e acabou que a gente conseguiu o porcelanato. E atendeu perfeitamente. Que legal. Ele chama atenção. Outra coisa que chama atenção são as escamas na parede, né? Com essa cor, esse tom berinjela, uva, rosa claro, né? Esse degradê. Isso daí é de cerâmica ou é de giz? Esse revestimento é feito de gesso reciclado. É o pessoal da Levando, que fez parceria com a gente. Eles estão lançando esse produto com a gente na Casa Corre. É a primeira vez que ele é usado e instalado. E eles fazem diversos formatos. Você pode desenhar o formato, escolher as cores. E ele é bem, vamos dizer assim... Flexível, né? Flexível. E ecológico. Isso. Porque a forma deles, eles fazem numa impressora 3D. Então você pode escolher o formato que você quiser, a cor que você quiser. E como você cola um por um, o desenho que você quiser na parede também. Ele já veio pintado assim da fábrica? Sim, sim. A gente comprou tinta coral, mas eles também tem alguns pigmentos na fábrica. Então a gente pode escolher qualquer cor da Pantone, que fica super legal. E o desenho vocês que fizeram, eles já tinham lá? Foi uma sugestão deles, na verdade. Mas que na hora a gente acatou porque a gente amou. E foi muito o conceito mesmo do projeto que a gente já queria. Então, casou certinho essa parceria. Muito legal. Bom, e esse daqui é colado na parede como? Esse é colado um por um. Ele é colado com gesso cola. Então, por você colar um por um, você pode fazer o desenho que você quiser. Então a gente optou por deixar uns espaços cheios, outros vazios. E fazendo esse degradê com essas cores, formando esse desenho que começa cheio e vai esvaziando, subindo no teto. Então, a intenção foi passar, através do revestimento, um conceito que a gente tinha para o espaço. Que era um conceito de ser um espaço muito flexível, que poderia movimentar. Então, o café a gente procura todos os dias fazer a distribuição das mesas, fazer um layout diferente. Ah, é? Isso. Ah, mas vocês não são ciumentos, não? Quando vem o pessoal tomar café e fica mexendo em tudo. Não, a gente adora. Pelo contrário, a gente gosta que as pessoas ocupem mesmo o espaço. Inclusive, a gente tem um conceito aqui dentro que é uma crítica por que não utilizar a cenografia em espaços comerciais. Que é uma coisa que as pessoas ainda são muito resistentes aqui em Belo Horizonte. E não precisa de ser, né? A cenografia não precisa de ser uma instalação artística muito louca, não. Às vezes, um revestimento, um material simples que você usa de forma inusitada, já dá um clima diferente e chama a atenção do público-alvo, né? Eles gostam tanto dessa flexibilidade que escolheram até um sofá de papel, de papelão. De papel e faz essa escultura, né? Que você mexe e deixa do jeito que você quiser. Ele realmente é totalmente a nossa ideia de flexibilidade do ambiente. Se você quiser, a gente pode até mostrar o movimento que ele pode ter. Ele é um sofá que pode ser fechado, guardado dentro de uma caixa ou usado e cabem até 16 pessoas nesse sofá. Se esticar, vai até 16 pessoas. Até 16 pessoas. Muito legal. E o crochê? Quem fez? Vocês, não? Não. É esse crochê da Deite, da loja da Deite. E é super gostoso. A gente queria já um banquinho aqui pra fora. E ele ficou aconchegante, né? Ele remete um pouquinho à casa de vó. Ficou super gostoso. Casou super bem com o espaço. Bacana. Quem é que administra o café aqui? É a Dulce da Zahil, da Outono 81. E ela contratou o Jorge, que é um chefe bacanérrimo, pra poder tocar o café. E tá fazendo o maior sucesso. A comida dele é incrível. Tá tudo uma delícia. O que é que tem aqui pra comer no Moca Café? Tem diversos tipos de bolo. A gente tem bolo de tangerina. Tem uns tradicionais também, que é o bolo de cenoura com chocolate. Também tem alguns pratos salgados. Aí tem baguete aberto com filé. Tem diversos pratos. Então dá pra fazer um lanche bem gostoso aqui todos os dias na Casa Cor. E eu vim gravar bem na segunda-feira, quando a casa tá fechada. Aí não tem nada disso, nem pra comer, nem pra mostrar pra vocês. Mas pode acreditar que de terça a domingo, aqui em Casa Cor Minas Gerais, a gente tem todos esses pratos incríveis no Café Moca. No Moca Café. E, bom, só tem mais uma semaninha de mostra, né? Até o dia 4 de outubro. Tem o coração na mão, né? A gente não quer desmontar o espaço. Ele vira o nosso filho, a gente não consegue desapegar. É difícil. É difícil. E eu vi que todo esse aqui tem automação na parte de som e de iluminação, né? Isso. A gente fez a automação, o pessoal dá live. A automação fez a sonorização. E a iluminação foi a iluminar. Então é tudo controlado pelo iPad. A gente controla tanto a música que passa no Café, quanto que passa no Wine Garden. Então é tudo controlado pelos iPads. Olha que bonitinha a iluminação ali em cima do balcão. Então, agora que eu vi que são fios que vão indo, cai uma, cai duas, cai três, cai quatro. Muito bonitinho. Muito legal. Bom, vocês têm Instagram separados, então, né? Porque cada um com o seu escritório. Sim, temos. Qual o seu, Manu? O meu é Manu Lolato Underline Arq. A RQ. Manu Lolato Underline Arq e... E meu Instagram é Fernando César Arquitetura. Fernando César Arquitetura. Fernando César tem vários, né? Isso, Fernando César conhece. Isso, mas Fernando César Arquitetura só vai ter você. Só vai ter eu. Ótimo, ótimo. Então, a gente conheceu mais esse espaço de Casa Cor Minas Gerais. Hoje, viemos gravar numa segunda-feira. A casa não está aberta, então, não tomaremos café agora. Que pena. Mas, tudo bem. A gente fica aqui vendo o finalzinho de tarde. Nessa casa aqui do lado da Lagoa da Pampulha. A Casa Cor Minas Gerais vai até o dia 4 de outubro. Então, tem pouco tempo para visitar. Se você não conseguiu visitar e quiser ver todos os vídeos que a gente gravou aqui, eles estão todos em Casa Cor, underline oficial no YouTube. Também no site de Casa Cor, casacor.com.br. E no Facebook de Casa Cor, na aba de vídeos. Para ter todos. Tem todos os ambientes aqui. E todos os ambientes que a gente já gravou aqui em 2016 e em 2015 no Brasil todo. Quer procurar todos os cafés? Estão todos lá. Obrigada, viu, Fernando? Obrigado a você. Foi um prazer. Obrigada, Manu. Obrigada a você. A gente se encontra na próxima Casa Cor, então. Claro. Perfeito. A gente continua com TV Casa Cor ao vivo. Obrigada, Manu. Obrigado.